Com a palavra pela ordem, o vereador Leomar Coelho. Senhor Presidente dos trabalhos desta sessão, o novo vereador Luiz Carlos Ramos. A minha questão de ordem, senhor Presidente, é a seguinte. Dirijo-me, dirijo essa questão de ordem à Vossa Excelência, baseado no artigo 284, inciso II, do Regimento Interno desta Casa, a fim de compartilhar com os nobres colegas o meu entendimento acerca da representação partidária proporcional determinada pelo artigo 58 da Constituição Federal, nas comissões parlamentares de inquérito, no direito das vindurias no parlamento consagrado na doutrina pátria e no princípio constitucional da moralidade que deve permear toda a ação dos agentes públicos. Espero que, entendendo Vossa Excelência, a assertiva do meu posicionamento, passemos a adotar outra sistemática para a indicação dos vereadores pelas lideranças e a imediata declaração de nulidade dos atos que culminaram com a indicação dos nove vereadores, Chiquinho Brasão, Professor Wostro, Renato Moura e Jorginho da SOS, para a Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 1269, barra 2013. Dos fatos. Em 26 de junho, os senhores vereadores, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, César Maia, Jefferson Moura, Vera Lins, Rosa Fernandes, Júnior da Lucinha, William Coelho, Alexandre Esquerdo, Dr. Jorge Manaia, Tio Carlos, Lionel Brizola Neto, Zico, Paulo Pinheiro, Renato Cinco, Verônica Costa, Reimon, Rafael Aluísio Freitas, Tereza Berger, Márcio Cacias, Carlo Caiado, Marcelo Ará, Dr. Gilberto, Leila do Flamengo, Atla Nunes, Paulo Messina e Edson Zanato. Subscreveram o requerimento à mesa diretora, cujo primeiro signatário sou eu, vereador Eleomar Coelho, com o fito de constituir comissão parlamentar de inquérito, para quem investigue e apure os fatos, determinados relacionados à implantação, fiscalização e operação do serviço público de transportes, de passageiro por ônibus, do município do Rio de Janeiro. Superando em muito, os requisitos regimentais concernentes ao número de assinaturas de apoiamento, atingindo neste pleito a maioria absoluta desta Casa de Leis. Em atenção à solicitação de V. Exª, o líder do bloco parlamentar, por um rio melhor, indicou os senhores vereadores, professor Washington, Chiquinho Brazão, Renato Moura e Jorginho da SOS, para comporem, como primeiro signatário do requerimento, e nesta condição, membro nato, vereador Eleomar Coelho, a referida comissão. Do vício de inconstitucionalidade. Por oportuno, insta salientar inicialmente, que o regimento interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, não trata expressamente em nenhum dos seus artigos, a forma de composição das comissões parlamentares de inquérito. Contudo, o artigo 127, 125, perdão, determina que sejam aplicadas as comissões temporárias, no que couber as disposições regimentais relativas às comissões permanentes. Observem, vossas excelências, que no concernente às comissões especiais, o artigo 117, determina que o presidente designe os vereadores que a comporão, mediante indicação dos líderes dos partidos ou blocos parlamentares, resguardando no parágrafo único, a presidência da comissão para o primeiro signatário. A indicação das lideranças, bem como a composição proporcional, encontram-se expressos nos dispositivos normativos que tratam da composição das comissões permanentes. Por sua vez, o precedente regimental, número 20, no item 3, também impõe a observância da proporcionalidade de representação partidária para a composição definitiva das CPIs e que, por suposto, o faz em respeito ao mandamento emanado do artigo 58 da Constituição Federal. Contudo, os critérios adotados para a definição dos percentuais de representação nas comissões deste poder legislativo, a nosso ver, não respeita o direito da minoria, exercer a função delegada pelo conjunto de eleitores que a conduziu ao Parlamento. Não nos parece razoável, todavia, que um único bloco parlamentar detenha 80% do direito de indicação de uma comissão parlamentar de inquérito, sobretudo, quando esse bloco representa a base aliada do Poder Executivo, parte mais do que é interessada na manutenção do status quo do sistema de transporte passageiro por ônibus no município do Rio de Janeiro e alvo invariável de investigação desta CPI. O obscurantismo inequivocamente irá pairar sobre os procedimentos que deveriam trazer à luz, os aspectos a serem investigados e que justificaram o requerimento de criação desta CPI. Ante ao exposto, fica mortalmente violado o princípio da moralidade, visto que a atual composição desta comissão não indica para a efetiva vontade de investigar-se os fatos determinados que justificaram a criação da CPI. Ao contrário, chamar a base do governo para investigar os atos possivelmente ilegais, praticados pelo próprio governo, é o mesmo que entregar a chave do galinheiro para a raposa ou ainda pedir ao filho que investigue com isenção as ações de um pai generoso. Como se dizia na Roma Antiga, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. A propósito, vale lembrar que os quatro membros indicados pelo bloco parlamentar por um rio melhor não assinaram o requerimento de criação da CPI numa clara demonstração de falta de interesse em apurar os fatos determinados ali alencados, o que reforça a nossa tese de que trata-se de uma manobra de imobilização da CPI. A doutrina é pacífica no entendimento de que a comissão parlamentar de inquérito é um instrumento das minorias, uma vez que para a sua instalação não dependerá da manifestação da maioria dos membros da casa legislativa. Destarte e por consequência lógica a que se garantir o direito reservado à minoria no momento da composição assim como nos procedimentos investigatórios. Mister salientar que se faz impositiva a observância do mandamento constitucional associado ao princípio democrático de ação da minoria sobre pena de nulidade de todos os atos por inconstitucionalidade no fato gerador da comissão da comissão. Segundo o magistério de José Vanderlei Bezerra Alves, a Constituição Federal garante ainda a proporcionalidade partidária princípio gerado a partir do pluralismo político e da atuação em nível nacional dos partidos obrigando as constituições estaduais e leis orgânicas municipais e distrital adotarem o mesmo raciocínio. Vejamos o disposto no artigo 58 parágrafo primeiro na constituição das mesas de cada comissão é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. A não observância desse princípio pode acarretar a invalidação dos trabalhos seja pela própria casa legislativa ou judicialmente. Outro benefício concedido às minorias partidárias vez que a proporcionalidade deve ocorrer não só durante a criação da CPI mas durante a fase inquisitorial consiste na obrigatoriedade de rodízio entre bancadas. Determinado partido que não tenha participado de comissão parlamentar de inquérito anterior terá sua inserção na seguinte obstando a predominância de partidos de grande parte em detrimento dos menores. Grifo no mesmo sentido a severa Alexandre e Saquebura em sua obra denominada CPI Teoria e Prática Inverbes a representação proporcional na composição da comissão de inquérito tenta assegurar o máximo possível de imparcialidade na condução dos trabalhos negativos. Do pedido senhor presidente pelo exposto declare a nulidade o vício de inconstitucionalidade dos atos que concorreram para as indicações feitas pelo bloco parlamentar por um rio melhor refaça por precedente regimental o entendimento atual dado na aplicação do princípio da proporcionalidade para a composição das comissões parlamentares de inquérito solicite a indicação dos demais partidos de maioria desta casa de membros para compor a comissão e assegure também por precedente regimental a presidência ao primeiro signatário como forma de garantia de investigação plena dos fatos alecados no requerimento o trossim em atendimento o princípio da moralidade e garantindo-se o percontando espíritos desta comissão solicito que seja segurada a partização exclusiva daqueles que assinaram ao requerimento de construção da CPI plenário Teotono Vilela 21 de agosto de 2013 foi feito dia 15 de agosto eu vou assinar e entregar a vossa excelência